Então, agora é para fazer uma música Lenine e Carlos Renan. Música de seis minutos. Tem uma letra maravilhosa, estando-se todas elas juntas em um só cedo. Não cansa as baratas, nem domingas, nem chiqueza, nem beijó, nem dão, nem fora do bairro de um, nem ano, nem exato maior, já não, meu jeito de anuária, joanana, barbara de chico, nem roupa, nicônica de leno, nem a capota de chico, nem de tonico, nem a tigresa, nem a vera gata, nem a branquinha de cartão. Nem mesmo ainda foi de Luiz Gonzaga, mas eu não sei, não, meu jeito de anuária, isofora, contigo, saí, se fuma, continuando os meus planos, nem Cátia Flávia, de Fausto Falsic, nem Ana Júlia, mas eu não sei, só você, hoje eu canto só você, só você, eu quero porque, quero porque. Música 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 Música